Bom, perguntei a nossa senhora. Come on, Weston! Come on! Come on! Come on! Vamos! Bom dia, o que você está? O que você está? O que você está? O que você está? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Jon, eudonçou! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. . 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 Oh, fã... Finish this! Oh, eu não tinha nada antes, né? Eu não tinha o que eu tinha... Hop! Go, 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 go! E é o que eu tenho que fazer! 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 O que é o bronze medal, em 60 Kilos, vai para Debra Jansen. O bronze medal vai para... ...Puerto Rico, Carla Perez. E o o seu bronze medal vai para... ...Dolgon, Game of the U.S.A. Please rise once more for the playing of the U.S. National Anthem. To be continued... Thank you. Masters 2. Masters 2. Come here. Thank you. Bronze medalist Masters 2. Deborah Jackson. Your silver medal. Marta. Lydia. And your gold medalist Masters 2. Don Ryan. Big round of applause ladies and gentlemen for our match match tune. Thank you. Thank you.